Portugal O povo vai dançar Pela serra Corro ao ar Cobra até irá Rosto ao mar Bate o bom E o bom Faz Leila 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 Portugal todo inteiro junta-se nas eiras Portugal deixa-me ir bailar com as labradeiras Pelo caro qual é a pariga Canta para espalhar fadiga Música Bate o bom E o bom Fati Leila La Leila A CIDADE NO BRASIL